Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a integridade de Yaakov e o que acontece nessa paraxá. A gente agora está na paraxá Vaishlar, da com Yaakov, volta da casa de lavar, perverso lavar, e fica 20 anos na casa dele. Na volta ao todo, junto com a ida e a volta, temos mais de dois anos, então ele ficou 22 anos até voltar para a sua casa. A gente fala na Torá que Yaakov voltou Shalem. Shalem significa completo. Vem uns explicadores da Torá e dizem que ele voltou completo em todos os sentidos. No seu dinheiro, na sua integridade, nos seus mitos voltos, ele não esqueceu nada do que ele é. O que significa isso? Bom, a gente tem que entender, na verdade, que essa parte da Torá que é falada em relação a Yaakov, também é dita em relação a outros sadequim. Como, por exemplo, as Doze Tribos, quando foram para o Egito, quando estava tendo fome, ou quando está escrito em relação a Yosef. Muitas vezes é repetido que Yosef agora continuou sendo Yosef. Muitas vezes, Urax e os explicadores vêm dizer que os sadequim continuaram sendo eles mesmos. O que significa isso? Bom, a princípio a gente tem a parte óbvia, que é o chato, o literário do Passuk, da frase que é que a pessoa não se corrompe. Mas até que ponto a pessoa não pode se corromper? A gente vê hoje em dia, e a gente aprende nessa paraiaxá, que Yaakov, ele é igual um judeu hoje em dia, que ele está fora de geral. Hoje, Yosef não estava na casa de lavar, ele viu maldade, ele viu roubo, ele viu tudo de ruim. Ele viu pessoas comendo não caché, ele viu coisas que eram contra a espiritualidade dele. Ele continuou forte e íntegro. Inclusive, está escrito que ele não trazia nenhum que era tarefa, ou seja, um abate errado, um abate que era feito da forma errada, ele também não trazia para lavar. Ele queria manter a integridade dele perfeita, com ele e também com os outros. Eu acho que o nome judeu não precisa cumprir Torá nem Mitzor, mas ele não queria fazer mal a ninguém em nenhum sentido. Nenhum nível, nenhum sentido. Yaakov, ele representa cada judeu hoje em dia que está fora de Israel e fora do ambiente de Torá. Quem é o judeu? O judeu é aquele que recebeu a Torá no Monte Sinai até os 1300 anos atrás. Ponto final. Ele só é judeu devido a esse fato imaginário. Só que hoje em dia, o judaísmo dele já virou folclórico. Já virou cultura agregada. Quando a gente aprende dos gregos, que daqui a pouco vai vir Hanukkah, que a gente agrega várias culturas e continua orgulhoso dentro dela. A nossa forma de se vestir é diferente, a nossa forma de falar é diferente, de pensar, de agir. Se eu vou casar com um judeu ou não, nada mais importa muito. O que importa é que dentro do meu coração eu sou judeu. E aí a gente tem que pensar o seguinte. Se você pega um segurança que está prestes a conseguir evitar um assassinato, ele está em segurança de uma rua. Ele vê um assassinato, ele não faz nada. Alguém diz, por que você não fez nada? Ele diz, não, eu não tive tempo de tirar a arma, mas pelo menos eu sou uma pessoa armada. Eu sou um segurança. Isso vai ter resolvido de alguma coisa. O fato de ele ser um segurança na teoria, o fato de ele ter uma arma na cintura mudou alguma coisa? Se ele não levou a arma dele à prática, nada foi modificado. Nada mudou. A mesma coisa que a casa judeu. A gente vê no Brasil a assimilação já 80%, principalmente no Rio de Janeiro, cidades do norte e do sul, mais ainda. A gente vê a assimilação cada vez mais forte. Mas não é só a assimilação do casamento, é a assimilação das nossas ideias. Qual o problema é a gente ser judeu? Às vezes a gente acha como preconceito contra nós mesmos. Quando vem alguém e diz, eu sou alérgico a alguma comida, ninguém fala nada. Você é alérgico a alguma comida, não pode comer. Alérgico, por exemplo, a leite. Justo muitos judeus são alérgicos a leite. E ele fala, não posso comer, ninguém vai reclamar com ele. Vem alguém e fala, eu sou vestuário. Ninguém vai falar nada para ele. Vem alguém e fala, eu sou vegano. Que hoje em dia, por muitas linhas de comida, intencional, é visto como radical. Ele também é aceito. Mas vem eu como caché, maluco, louco, o que você está fazendo? O que é? Você agora é maluco, só quer rezar o dia inteiro. Por que justo quando a gente toca nessa questão espiritual, é despertado nas pessoas e volta um ar de crítica? A resposta é para dizer que, pelo menos na nossa essência, a gente ainda é judeu. Que o Yetzirá, que é a parte negativa dentro da gente, que tenta dizer, não faça o certo. Não construa o seu mundo espiritual, ela continua existindo. E ela só existe se você é judeu. Porque o não-judeu, o lado instinto ruim dele, só com as sete ali, judeu lá. Você, como judeu, é com as sete ali, judeu, uma pessoa que é goi, não judeu, quando ele vê caché, ele acha lindo. Quase 30, 40%, se eu não tiver errado e não for mais o número, de pessoas nos Estados Unidos comem só carne caché. Porque dizem que não tem toxina, porque dizem que é melhor para a saúde. Mas um judeu não pode comer caché na sua casa? Porque as pessoas de volta, mesmo judeus, olham o que você está ficando maluco? E a gente começa a perder nossa identidade. Yacov não perdeu a identidade. Ele mostrou que mesmo com todas as possibilidades de errar, ele não caiu. Ele voltou e continuou sendo Yacov. Ele não virou Jack, ele não virou Jacob, ele não virou Joel. Ele continuou sendo Yacov e continuou sendo ele mesmo. Daqui a gente aprende que a gente não tem que ter vergonha do que a gente é. Não tem que ter vergonha de onde a gente veio, de onde a gente está e de onde a gente vai. E que assim como o povo judeu, a gente tem que saber que o nosso único objetivo é trazer espiritualidade para esse mundo. De uma forma doce e apaziguável com a Torah e com a Mitzvot. Shabbat shalom e até a próxima.